Hoje tem Flamengo, meus amigos, inclusive esse Flamengo que vai enfrentar o América Mineiro no Maracanã. Se liga, eu vou transmitir lá no meu Instagram pra vocês, então já fica ligado. Desce aqui embaixo na descrição deste vídeo, vai estar o link. Você me segue lá no meu Instagram, beleza? Porque eu vou transmitir Flamengo e América Mineiro com imagens, ao vivo e com imagens. Então já me segue no meu Instagram. Bom, deixa eu trazer pra vocês, meus amigos, no vídeo de hoje, a entrevista do Danilo Avelar. É isso? Deixa eu ver aqui. Só pra confirmar, Danilo Avelar e Marlon, os dois jogadores do América Mineiro, deram uma entrevista e falaram sobre esse confronto contra o Flamengo. Lembrando que os caras estão aí quatro jogos sem ganhar, sem vencer na competição e sem fazer gols. E o Flamengo também não tá naquela boa fase no Brasileirão. O que eles falaram do Flamengo? Eu vou trazer aqui pra vocês. Mas antes, esse recadinho aqui é pra quem duvida, acha que eu tô trazendo mentiras aqui, né? Tô trazendo balela. Não, não vim aqui vender ilusões pra ninguém. Não vou colocar o meu nome, Almeida Fla, minha credibilidade em risco, cara. Trazendo mentira pra ninguém. Olha só, se liga aqui do lado, esses resultados de pessoas aqui do canal Almeida Fla, que já estão tendo uma renda extra incrível de dois a cinco mil reais por mês. E você pode ser o próximo. Aí você pergunta, mas como é que eu faço, Almeida? É simples. Você vai adquirir o treinamento Força Online diretamente comigo. E se liga, são apenas 20 vagas de uma promoção imperdível do treinamento Força Online. Então, ó, já desce aqui embaixo, no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Você clica, tá lá o link do meu WhatsApp. Você me chama lá pra você adquirir comigo o treinamento Força Online. E lógico que também tirar suas dúvidas antes de adquirir o treinamento. Então, não perca tempo, porque é muito simples, porque com apenas este celular que você tá me assistindo, daí de sua casa, uma internet, duas horas apenas do seu dia, você vai tá, cara, tendo todo mês uma renda extra incrível de dois a cinco mil reais. Então, não perca tempo. Mude sua vida financeira pra melhor, beleza? Olha só, deixa eu convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês é muito, muito importante aqui pro nosso trabalho e também, principalmente, pro engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Bom, antes de eu trazer aqui a entrevista do que o jogador Marlon e o Danilo Avelar, jogadores do América Mineiro, falaram do Flamengo, eu quero trazer pra vocês aí a provável escalação, o time, o provável time que vai a campo pra enfrentar o América Mineiro no Maracanã. E a provável escalação do Flamengo é a seguinte, olha só, Santos, novidade, voltando, está novamente no banco do, no gol, defendendo o gol do Flamengo. Aí vem Rodinei, ganhou a vaga do Mateuzinho, depois que entrou ali, né, deu aquele passe, fez aquele cruzamento pro Lázaro, dando um fôlego a mais pra o jogo da volta da oitava de final da Copa do Brasil. Ganhou a titularidade, vai ser titular, pode ser titular, na verdade, porque a provável escalação, né? Olha só, Santos, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Andréas Pereira, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo pro jogo contra o América Mineiro no Maracanã. O que vocês acharam? Dá pra ganhar? Dá pra sair dessa zona de perigo? Estamos aí muito próximos da zona do rebaixamento, estamos com a mesma pontuação do América Mineiro. E aí, vocês gostaram dessa escalação? Com o Santos voltando ao gol, com o Rodinei, que pode também ser titular, lá atrás também tem Léo Pereira, tem Gustavo Henrique, eita! Meu Deus do céu, vamos que vamos! E pra essa partida, eu vou trazer aqui primeiro as palavras. O que que o Danilo, é isso, né? Deixa eu ver, o Marlon, perdão. O que que o Marlon falou do Flamengo pra esse jogo aí de logo mais contra Flamengo e América Mineiro? Vamos conferir. Uma pergunta do Adilson Martins, da Rádio Tatiaia, também do Caião Oliveira, do Futebol na Veia, também do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. O Flamengo vive um momento conturbado no ano, como que o América pode tirar proveito disso e sair do Maracanã com a vitória? Não, a gente sabe que eles também estão num momento difícil, né? Como nós, o campeonato proporciona isso para as equipes. A gente vai, estamos treinando bastante aí, focado essa semana, estamos dando o nosso melhor, que agora é o momento mais de trabalhar, né? A gente espera dar o nosso melhor no sábado, que a gente vem fazendo na semana nos treinamentos e que a gente passa aí com o resultado lá positivo. Bom, o Marlon deu sua opinião, falou sobre essa expectativa para esse jogo contra o Flamengo, estão aí também numa crise desgraçada, né? Estão lá também perto da zona do rebaixamento, novamente repito, estão ali com a mesma pontuação Flamengo e América Mineiro. E também quem falou sobre esse confronto, quem falou sobre o Flamengo foi o Danilo Avelar, falou sobre o mais querido do Brasil contra o time dele. Vamos conferir. Vamos conferir. E aí Obrigado. Obrigado. Bom, meus amigos, vocês puderam conferir aí Danilo Avelar falando sobre essa expectativa de enfrentar o Flamengo. Eles estão otimistas, estão com os pezinhos no chão, estão achando que vão lá no Maracanã e vão sair dessa crise, desse momento ruim. Até porque o América Mineiro está a quatro partidas que não vence ninguém e a quatro partidas que não faz gol e ninguém também. E o meu medo qual é? Vocês já até imaginam qual é o meu medo, né? É aquele negócio, cara. Tá em crise? Chama o Flamengo. Espero que nesta partida acabe esse negócio, porque é brincadeira o que o Flamengo gosta, né, cara? O que o Flamengo gosta de ressuscitar, defunto, né? Gosta de jogar com um time que tá lá no buraco, estende a mão pra esse time, tira o adversário do buraco e se joga lá. Então, espero muito que o Flamengo venha fazer uma boa apresentação, ou não precisa nem fazer uma boa apresentação. Como o comentarista e jogador, o Djalminha, lá da ESPN Brasil, ESPN FC apresentado pelo João Guilherme, falou. A gente não quer que o Flamengo jogue bonito, jogue bem. O importante nessa partida contra o América é ganhar. É os três pontos pra sair dessa zona incômoda, que é estar lá embaixo, a um, dois pontos da zona do rebaixamento. Porque a gente sabe que lá não é o local do Flamengo, né? Então, vamos ver o que o Flamengo vai nos proporcionar neste sábado, né, repetindo a escalação. A provável escalação. Santos, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Andréas Pereira, João Gomes, Arrascaeta e Gabigol e Pedro lá na frente. Essa é a provável escalação do Flamengo pro jogo de logo mais no Maracanã.